O Datena vai pra cima de Pablo Marçal no debate, mas será que o Marçal correu algum risco? Xalão Caveira, tudo bem? Wesley Gimenez, perito forense, especialista em segurança e defesa pessoal. Bem, muita gente me marcou nesse vídeo onde o Datena supostamente teria ido pra cima do Pablo Marçal e eu quero trazer pra vocês uma análise pra saber se o Pablo em algum momento correu ou não correu risco de ser agredido pelo apresentador Luiz Datena. Vamos ver esse vídeo na íntegra e eu vou voltar aqui com vocês em alguns pontos pra saber se o Pablo se posicionou corretamente, se não se posicionou, o que você pode tirar de lição de defesa pessoal. Porque de debate é só baixaria, né? Mas vamos lá, bora, vamos assistir esse vídeo junto aí. O Datena quer combater o crime organizado, fica só com o TP, o teleprópter lá, nunca fez nada, eu entendo o que você passa, você é um playboy, multimilionário, não entende nada do que você tá passando. É, tá provocando, né? Atacando a pessoa direto do Datena ali. O Datena já tá nervoso. Provoca mais. Vixe, ainda tem provocação. Pessoal, vamos lá, eu vou tirar o áudio aqui, eu quero trazer algumas coisas importantes pra vocês sobre essa análise. Aqui você tá vendo que o Pablo vai atacando diretamente, né? O Luiz Datena. Datena e ele vai ficando incomodado. Você vê que na expressão facial do Datena ele já tá incomodado. Você vê que ele cerra os olhos, ou seja, uma feição ali já de raiva. Começa a responder. Agora o que tem que chamar atenção aqui é o momento do deslocamento pra saber se há ou não alguma ameaça real. Aqui, vamos ver como é que o Datena caminha. O Datena vai pra cima lá do Pablo. Cabeça erguida, queixo alto, vai com energia. Ok aqui. Isso aqui é muito importante, pessoal. Você vê que o Datena tá com os pés paralelos, ou seja, nessa posição ele não tem muita base. E o Pablo tá atrás ali do microfone. Muita gente me perguntou, Wesley, nesse contexto aqui, ó, que os dois estavam discutindo, houve um risco do Pablo Marçal? Ele errou na defesa? Não, não tem erro aqui. E eu vou te explicar o porquê. O que a gente fala sobre controle de distância? Que você tem que manter o agressor a mais de um braço de distância. Aonde o Datena estava aqui, ele não conseguiria golpear o Pablo Marçal com facilidade. Ainda por cima tem essa estrutura, né, onde fica fixado o microfone, que o Pablo está atrás. Ou seja, o Pablo estava a mais de um braço de distância do Datena, e ele também estava protegido por um objeto, por um obstáculo. Então aqui o Datena pode ter falado que ele quisesse, mas o Pablo estaria em risco se o Datena fosse para o lado ali do Pablo, né? Você vê que o Pablo continua desafiando, né? Vem pra cima e alguma coisa assim. E você vê que o Datena se posiciona. O Datena eu acho que mais deu um migué. Ah, que eu tô nervoso. Acho que o Datena quis mais gerar uma mídia, uma repercussão do que realmente ir pra cima do Pablo Marçal. Porque um cara que vai pra cima, ele quer encurtar a distância, ele tá ali preocupado com a prosêmica. O Datena tá aquele assim, não me segura, não me segura, não me segura. Isso você tá entendendo, né? Não me segura. Olha lá, ele pisa, vai pra trás. Tem uma coisa que chama atenção aqui também, olha só. Essa é a distância máxima que o Datena chegou. Se o Datena realmente estivesse no ímpeto de tentar agredir o Pablo Marçal, ele já teria entrado rapidamente pela lateral aqui, aonde ele alcançaria o Pablo e tiraria esse objeto da frente pra que ele pudesse golpear. Se posicionar a frente desse objeto, deixando o Pablo atrás, e ele não lateralizar, mostra que o Datena não iria realmente pra cima do Pablo. Eu acho que foi mais uma jogada pra chamar atenção, pra gerar cortes em vídeos. E o Pablo ficou muito tranquilo, né? Com a mão ali sobre a bancada o tempo inteiro. Uma linguagem ali corporal, uma postura confiante, olhando nos olhos. O Datena, eu acho que... Acho que na hora que o Datena chegou aqui, ele viu que não veio nenhum segurança pra segurar ele. Eu acho que ele falou, ixi, deu ruim. Deu ruim. A minha trocada foi falsa. Não deu não, não deu não. Deixa eu voltar aqui pro meu lugar. Agora, o fato é, não. O Pablo Marçal não correu nenhum risco ali. Porque o Datena realmente não conseguiu encurtar a distância. Havia um objeto entre eles. E traz uma lição de defesa pessoal pra gente, né? Mantenha a distância. E se você tiver um objeto entre você e o inimigo, você tem uma chance maior ainda de se defender. Mas o que você acha? Você acha que o Datena tava com vontade mesmo de partir pra cima do Pablo Marçal? Ou ele jogou um migué pra ver se alguém ia segurá-lo e dar aquela confusão e repercussão? E acabou não dando tão certo assim? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Inscreva-se no canal e venci a virar.